TV Xalão Aí, vai Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Banda, poder e graça Chegando aí Banda, poder Chegando aí Banda, poder Graça, poder Banda, poder E graça também TV Xalão Fazer a cobertura TV Xalão Vem na cobertura E fechar a mão Fazer na cobertura E fechar a mão Fazer na cobertura Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro E mais o que eu tenho E mais o que eu tenho Vai Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Mas é mistério Eu, é mistério, é mistério de meu pai É mistério de meu pai Ô ta 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 Ô ta 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 Ôi ta 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 Ô ta 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 Mas é mistério, é mistério Mistério, é mistério É mistério, é mistério É mistério, é mistério Tá ta 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 Tá ta ta Tá ta ta Ô botez, bote embaixo Vai, vai, vai Essa pinta encostal Chegou aí Pra fazer a diferença Volta Volta еп Eu quero chamar Vem, 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 vem pra cá Vem, 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 vem pra cá Esse aqui é meu fã Esse aqui é meu fã Esse aqui é meu fã Havia uma promessa Havia uma promessa Havia uma promessa Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro E mais o que eu tenho E mais o que eu tenho Aí Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Eu não tenho ouro Eu não tenho dieta Faz o que eu tenho Esse leite que eu não tenho Eu não tenhoıyorum Eu não tenho teens Faz o que Todo é morando Vai dar atenção no meu Levanta, levanta Levanta, levanta Levante, levanta, levanta Elevante, levanta Levante, levanta Sim, ó E mistero, e mistero, e mistero De meu pai E mistero, e mistero E mistero de mamã E mister... Ai, ó E mistero, ai ó E mister... Vamos com do mistero Lá embaixo, vamos fazer um mistério aqui Vamos ver esse baixo Esse meu baixo é um nojé Esse meu baixo é um nojé Sila nos baixos, sila no baixo Sila nesse baixo, sila nesse baixo Sila nesse baixo, sila nesse baixo Sila nesse baixo, sila nesse baixo Fábio na viola, Fábio na viola Fábio na viola Cristiano Timbaú Cristiano Cimbal 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 Você sabe? Sabe? É o extremo É o extremo pra Jesus 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 Eita Jesus Eita papai Eita balé Assertiva do céu Assertiva do céu Pega seu acento Pega seu acento Meu Deus E tem lá azeite derrubando aqui Pega seu azeite